Oi gente, você já parou para observar o quanto nós realizamos comparações de quantidades no nosso cotidiano? Se você não parou para observar, eu convido você a assistir a minha aula, que depois dela você vai parar e pensar Poxa, a Giz estava certa, nós utilizamos mesmo, nós realizamos essa comparação de quantidades E na matemática nós chamamos isso de razão Então sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Giz e nessa aula nós vamos estudar o conteúdo de razão e proporção Então vamos lá? Então nessa aula nós vamos falar de razão, tá? Na aula 2 eu convido você a assistir que nós vamos falar de proporção Então não deixe de assistir a aula 2 Mas então o que vem a ser a razão? A razão então é quando eu faço a comparação entre quantidades, tá bom? Então olha o que eu trouxe aqui para vocês hoje Vamos generalizar o assunto primeiro, né? Para você entender o que pode, o que não pode, o que é, o que não é E depois eu explico por outros métodos, tá bom? Então ó, dois números, A e B, que são números quaisquer Só que o que tem que acontecer aqui, gente? B é diferente de zero B nunca vai poder ser o zero então, tá bom? A razão então entre esse A e esse B é o quê? É o quociente obtido na divisão de A para B Ó, então é o quociente da divisão de A para B, tá? Eu vou explicar direitinho melhor como que é isso E o que mais que você deve saber? Porque quando eu trabalho com razão, a ordem em que eu falo as quantidades Ela vai interferir muito no resultado Muito não, ela vai interferir, tá? E aí vai dar outro resultado, vai dar um resultado inverso, tá? Então não é interessante você escrever errado Você tem que escrever de acordo com o enunciado Então pra isso você precisa saber Numa razão, olha aqui Uma razão de A para B Você deve estar pensando aí Ah, Gis, razão é uma fração então? Sim, a razão, ela vem de um número racional, tá? Que ela significa lá no latim lá Rateio, tá bom? Então vem de uma... Por isso que é divisão Então olha aqui De A para B Isso é uma razão, tá? É a indicação de uma razão na verdade Esse A, ele é o nosso antecedente E o B é o chamado consequente Então por isso que eu falei aquela hora da ordem Que a ordem que eu falo importa Primeiro eu falo o antecedente, né? Que seria o número que fica aqui em cima Pra depois eu falar o que vem depois Que é o consequente, ok? Então olha o que eu trouxe um exemplo de razão pra você Pra entender melhor Então, ó A razão de 3 para 4 O que significa isso? Significa assim Que se eu tenho 3 bolinhas aqui verdes A cada 3 bolinhas verdes Eu tenho 4 bolinhas laranjas Então aqui eu tenho a razão então de 3 para 4, tá? E agora se eu falasse ao contrário Se eu falasse da bolinha laranja para a bolinha verde A razão ficaria a mesma? Como que eu indico essa razão? Gente, como que eu indico a razão de 3 para 4? Então eu tenho 3 formas de indicar uma razão, tá? Então a primeira forma de eu indicar uma razão então Pode ser igual eu citei aqui, né? De A para B A dividido para B Então seria 3 dividido por 4, tá? Porque eu estou na ordem de 3 para 4 Eu poderia falar assim, escrever assim 3 para 4 Que daí eu utilizei a fração, né? Ou já poderia colocar então Se eu dividir 3 por 4 Eu vou obter 0,75 Então aqui eu tenho as 3 formas de representar a razão, tá bom? Aí o que que acontece, gente? Então se eu tenho 3 bolinhas verdes e 4 laranjas Eu tenho a razão de 3 para 4 Mas e se eu dobrasse a quantidade de bolinhas verdes? Ao invés de 3 eu tivesse 6, ó E agora? O que que acontece? Se eu tenho agora, ó, era 3 para 4 Aí eu dobrei Eu fui de 6 para quanto agora? Qual vai ser a quantidade de bolinhas laranjas agora? Elas serão 8 Porque eu estou dobrando Eu teria uma razão de 6 para 8 Mas então, olha Aqui no primeiro eu teria uma razão de 3 para 4 Aí no segundo eu escrevi uma razão de 6 para 8 O que que significa? Que a cada 6 bolinhas verdes eu tenho 8 laranjas O que que aconteceu aqui com as minhas razões? Daqui para cá eu dobrei, não dobrei? Então daqui para cá eu também tenho que dobrar E aí eu acabo tendo o que aqui, gente? Eu acabo tendo aqui frações que são equivalentes, tá? Então daqui para cá eu dobrei Automaticamente eu tenho que dobrar essa quantidade Um outro jeito de você entender melhor também É quando você vai preparar, por exemplo, um suco Daqueles concentrados que a gente compra no mercado Lá eu vou comprar o suco e vou fazer a leitura daquela instrução Que ninguém faz, né? A gente vai tudo a olho, né? Coloca um pouco lá um pouco e vai experimentando Mas se eu seguir a instrução lá da receita Ela vai falar, por exemplo A cada 1 litro de suco concentrado Eu devo utilizar 2 litros de água Então como que ficaria a razão? A cada 1 litro de suco concentrado Estou colocando aqui a unidade de medida Eu deveria utilizar 2 litros de água Então aqui eu teria a razão de 1 para 2 Eu poderia escrever assim na forma de fração Ou eu poderia escrever 1 para 2, tá? Então aqueles conceitos ali são de razão Acho que esse é o melhor para você entender o que é razão Pensa lá na receita Quando você vai fazer seu achocolatado de manhã Você coloca um tanto de leite E um tanto de achocolatado, né? Nescautódio eu ia pensar aqui, né? Mas não vamos entrar em detalhes Então você pode colocar, por exemplo A cada 200 ml de leite Você colocaria 2 colheres de achocolatado Então eu falei do leite para achocolatado Se eu falasse o contrário Então eu falaria 2 colheres de achocolatado Para cada 200 ml de leite Isso eu estou trabalhando com razão Porque eu estou comparando as quantidades Para que o meu achocolatado fique bom, tá bom? Ou porque aqui o meu suco fica saboroso, né? Porque se ficar, não seguir essa receita Não trabalhar numa razão aqui Ele vai ficar ruim E o mesmo acontece com as minhas bolinhas Se eu não trabalhar na mesma quantidade aqui Se eu tenho 6 aqui Eu colocar 7 aqui Não vou estar tendo uma proporção correta Vou estar tendo uma desproporção Nossa, que nome estranho Mas uma desproporção Ok, gente? Vamos fazer outros exemplos? Vamos lá? Gente, então olha o exemplo que eu trouxe Em uma sala de aula 25 alunos são meninos E 15 são meninas, tá? Qual é a razão? Então eu vou representar a razão Entre a quantidade de meninas e meninos Você se lembra que eu falei lá no começo da aula Sobre o antecedente e o consequente A importância de escrever na ordem correta Porque se eu escrever na ordem correta Vai ficar inverso Daí não está certo Não é? Então quem é o meu antecedente? Nesse caso aqui O antecedente é a quantidade de meninas Tá? Então meninas Fazer um azinho aqui pra gente lembrar E o meu consequente vai ser a quantidade de meninos Tá bom? Então como que vai ficar a representação? Então eu tenho o quê? Quantas meninas eu tenho nessa sala? Eu tenho 15 meninas, não é? E eu tenho quantos meninos? 25 alunos são meninos Então eu tenho 25 meninos E o que que significa essa razão aqui? Significa que a cada 15 meninas que eu tenho Eu possuo um total de 25 meninos E como que eu encontro o resultado dessa razão? Você se lembra? O que que era a razão mesmo? É o quociente obtido, não é? Dos números A para B Lembra que eu falei em termos gerais? Então seria a divisão do 15 para o 25 Vamos ver o que acontece? Então se eu dividir 15 por 25 Aí divisão, você se lembra? Se você não se lembra a divisão Vou convidar você a assistir a minha aula de divisão Que daí você vai entender bem Então vamos dividir Não dá para dividir Eu coloco um zero aqui Vai ficar 6 vezes 6 vezes 25 são 150 Então tem o resto zero Então quer dizer que o quociente obtido aqui Na divisão foi de 0,6 O que que significa 0,6? Para você que já estudou porcentagem Sabe que 0,6 é a mesma coisa que 60% E o que que seria 60%? Gente 60% é a quantidade de quem? De meninas ou de meninos? 60% é a quantidade maior Logo a quantidade de meninos Então quer dizer que lá naquela sala de aula Que eu tenho 25 alunos 25 meninos Esses 25 meninos estão representando 60% da sala Enquanto que as meninas estão representando os 40% Mas aí você deve estar se perguntando Giz, não dá para simplificar essa fração? Ao invés de ficar escrevendo 15 para 25? Claro que eu posso Como que eu simplifico então? 15 para 25 Eu posso vir aqui e simplificar por 5 Né? Porque ele divide o 15 e ele divide o 25 15 por 5 são 3 25 por 5 são 5 Olha como é mais fácil de entender aqui O que que significa isso? Que a cada 3 meninas Né? Eu tenho 5 meninos Aí vamos ver as bolinhas para você entender Então eu vou colocar Gente, olha a minha representação como que ficou Para você entender melhor esse conceito de razão A cada 3 meninas Eu tenho 5 meninos Então ele está representando 60% E a quantidade de meninas 40% Mas nós não estamos trabalhando com porcentagem aqui Nós vamos falar melhor de porcentagem em outra aula Tá bom? Então depois você assiste a outra aula de porcentagem Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Gente, olha a outra questão então que eu trouxe Eu procuro trazer questões, né? Que fica fácil de você visualizar Porque faz parte do seu cotidiano esses tipos de questões, não é? Em uma prova com 20 questões Então o total de questões lá era 20 Marca isso A razão entre a quantidade que o aluno acertou E o total de questões É de 2 para 5 Então olha que eu vou grifar aqui Qual é a razão? Já foi dado para você no enunciado Qual é a razão? E o que que significa essa razão? Vamos interpretar? Lembra do antecedente e do consequente? Quem eu tenho que colocar na ordem? O tanto de questões que o aluno acertou Que seria 2 Então seria 2 para o total de questões E esse seria o nosso consequente Então seria 2 para 5 Então essa daqui é a nossa razão Que representa o tanto de coisas que o aluno acertou Em relação ao total de questões, tá bom? Então olha ali Eu já trouxe até as bolinhas para você A cada 2 bolinhas laranjas eu tenho 5 verdes O que que significa esse negócio das bolinhas mesmo? Vamos começar falando Que a cada 5 questões que tinha na prova De 5 no total Vamos pensar, ó De 5 no total Ele acertou apenas 2 De 5 ele acertou Aqui a bolinha De 5 ele acertou 2 Não foi isso que aconteceu? Mas se fosse um aluno que tivesse assistido a aula da Giz Tivesse prestado atenção Como que ia ser essa razão aqui? Você sabe? Eu sei Seria de 5 para 5 Não é isso? Porque ele teria prestado atenção E teria acertado tudo Muito bem, gente Então aqui eu tenho a razão Que a cada 5 questões que tinha lá na prova dele Ele acertou 2 Então a gente pode fazer um outro raciocínio para responder Mas nós nem lemos a pergunta Qual é a pergunta? Qual é o total de questões que ele acertou? Então a prova não tinha 5 questões só Aqui é a razão que representa a quantidade de questões acertadas em cima de cada 5 Então olha aqui Ele acertou 2 de 5, não é? Ele então acertaria 4 de 10 O que eu fiz aqui? Olha o que eu fiz aqui De 2 para chegar no 4 eu dupliquei Então aqui para cá eu também duplico Então de 5 questões virou 10 Aí se essa prova tem 10 questões Ele não vai acertar mais 2 Ele passa a acertar agora 4 E agora? A prova vai ter... Ele vai acertar 6 Só que ele vai acertar 6 de quanto agora? De um total de 15 Observa, ó De 5 para 15 eu fiz vezes 3 E aqui também, ó Vezes 3, ó Tá? E agora? Quanto que ele vai acertar? Agora ele vai acertar 8 de um total de 20 Aí, ó Consegui fazer E aqui ela foi vezes 4 E aqui foi vezes 4 Tá vendo? Então você não precisava ter feito outro tipo de raciocínio Aqui você já conseguia encontrar Qual é o total de questões que ele acertou Dentro dessa prova de 20 questões Então ele acertou a resposta Ele acertou as 8 questões Então você vai lá e coloca Então a resposta ele acertou 8 questões, né? Tudo bem? Agora eu vou falar para vocês De umas razões que nós temos na matemática Que são chamadas de razões especiais Você já ouviu falar em alguma? Então vamos ver quais são? Vamos lá? Ó gente, as razões que eu trouxe aqui agora Que eu tenho certeza que você Deve ter ouvido falar em alguma delas Tá? Você pode não saber o significado Mas já ouviu Velocidade média Quem que não ouviu velocidade média? O que que é a velocidade média? É uma razão Sabia que é uma razão? Entre a distância percorrida, né? E o tempo gasto para percorrer essa distância Então olha Um exemplo que eu trouxe Faz de conta que eu percorri uma distância de 80 km E para isso eu gastei 1 hora Então aqui eu teria uma velocidade média De 80 km por hora Você está vendo aquela Essa notação que eu fiz aqui? É uma notação de velocidade média Você já deve ter visto também aí Nas placas dos trânsitos Nas estradas, não é? Qual o limite de velocidade? 80 km por hora Tá? Então lembre-se que velocidade é uma razão Olha outro caso também que é razão A densidade demográfica Tá? Isso aí a gente utiliza bastante Ah, você utiliza a densidade demográfica Você estuda isso na disciplina de geografia Para calcular com a densidade demográfica de cada cidade Tá? Então você utiliza uma razão E o que é a densidade demográfica? É a razão entre a quantidade de habitantes Pela área da região Do lugar que você vai calcular Então você vai fazer a seguinte conta aí no seu caso Você vai pesquisar qual é a quantidade de habitantes da sua cidade E qual é a área da sua cidade A área ocupada pela sua cidade Aí você vai dividir a quantidade de habitantes pela área E você vai obter a densidade demográfica Tá bom? E aí você vai obter então Habitantes por quilômetro quadrado É uma razão E olha o outro exemplo também que eu trouxe Nós utilizamos muito também na escala Escala O que é escala? É a razão então Entre o comprimento de um desenho Ou da miniatura Posso falar da miniatura De uma maquete De um prédio A hora que os arquitetos vão projetar um prédio O que os arquitetos fazem? Arquitetos, engenheiros E agora? Quem que faz o que? Eles primeiro Eles não projetam uma maquete Então eles utilizam Eles trabalham com escala Você pode observar Faz de conta que lá na maquete A cada 5 centímetros Que ele desenhou lá na maquete Corresponde a 200 centímetros No projeto original No prédio original Ou você poderia escrever isso aqui assim também Que a cada 5 centímetros do desenho Teria 2 metros do original Porque 200 centímetros É 2 metros Então aqui Mais um exemplo de razão Agora Você lembra lá no início da aula Que eu falei O quanto nós utilizamos a razão No nosso cotidiano? E aí? O que você conclui no final desta aula? O quanto nós utilizamos mesmo E talvez você não tenha se dado conta Dessa utilidade Então, ó Se você gostou desta aula Eu vou pedir pra você Se inscreve no canal da Giz E deixa um joinha aí pra mim E não deixe de assistir as próximas aulas Que eu vou explicar sobre razão Proporção Razão tá aqui Sobre proporção Sobre grandezas Sobre regrinhas Que você deve estar curioso Por saber regrinhas Que eu sei Então, até a próxima aula Tchau Tchau Tchau